Vamos lá. Boa tarde a todos vocês. Hoje é dia 2 de outubro de 2020. Hoje é sexta-feira. Vamos à nossa aula de matemática. Hoje é dia 2 de outubro de 2020. Peguem o livro. Módulo 4. Isso. Livro, módulo 4. Páginas 92 e 93 para começar. Bom, estou anotando aqui. As duas juntas, porque é início do capítulo. Simetria. Isso. 92 e 93. São as páginas aí. Para a gente começar. Vamos lá? Boa tarde, quem não vai chegar ali. Oi. Oi. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Módulo 4. Páginas 92 e 93. Boa tarde, meu querido. Vamos começar no capítulo 10. Simetria. Observem só essa paisagem que nós temos aí. na página 92 e 93. Na página 92 e 93. Está vendo? Essa imagem bonita. vocês, vou fazer uma pergunta para vocês aí. Olha, observe bem aí, enquanto eu vou ler aqui, na página 92. em Budapest. Em Budapest, capital da Hungria, está localizado um dos mais famosos símbolos dessa cidade. O prédio do parlamento húngaro. Trata-se de um ponto turístico, uma construção grandiosa, com cerca de 700 salas, cujo interior foi decorado com ouro. Dentro dele, o interior foi todo decorado em ouro. Então, a gente observando essa imagem aí, no destaque, o que é possível notar nos lados esquerdo e direito em relação à linha traçada? Vocês estão vendo aí em cima uma imagem que representa uma vista esquemática do prédio? Um desenho aí? Então, do prédio do parlamento. Aí, vocês estão vendo uma linha vermelha traçada? Eu quero saber, observando essa imagem em destaque aí, o que é possível notar nos lados esquerdo e direito em relação à linha traçada? As duas partes são iguais. São iguais. Muito bem. De um lado, né? Do lado direito, a mesma coisa que o lado esquerdo. Isso é um castelo, né, Tia? Não, isso é o parlamento, um prédio do parlamento húngaro. Olha, isso aqui que vocês viram aí, está vendo? Olha, que eu falei que tem a linha traçada. E você abrindo o livro, você já vê que o próprio livro aqui, ó, já divide ele. Uma simetria. Tá bom? Aí tem a letra B, a segunda pergunta. Suponha que você tem apenas o desenho do lado esquerdo da imagem. Tá? Olha aí seu lado esquerdo. Vamos dizer, de esquerda é a página 92. Vamos dizer que você só tem o desenho do lado esquerdo da imagem, tá? No destaque. Como você faria para desenhar o outro lado? Como é que você faria para desenhar o outro lado? Porque eu olhava do lado esquerdo... Peraí, vou chamar o primeiro a falar. Eu posso falar. Eu olhava do lado esquerdo e desenhava. Isso aí. Quem mais quer falar é só levantar o dedo. Alexandre. Meu irmão, ele me ensinou uma técnica. Que você desenha uma coisa, aí você vira o outro lado da folha, aí você passa mais forte e sai a mesma coisa do outro lado. Isso. Dobrando a folha ao meio, né? Isso. Agora, Gabriel. Aqui, eu ia ver e ia pintar e colar na outra parte, para ficar os dois juntos. Luísa. Eu iria olhar para a imagem e ir desenhando. Isso. Muito bem. Mais alguém? Giovanni. O meu é o mesmo que é o Alexandre. Se passa com força, aí você vai atrás. Ah, sim. Muito bem. Miguel Vieira, você ia fazer como? Miguel Vieira, acho que travou lá. Eu ia dividir no meio, tia. Isso. Tem que levantar o dedo para falar, tá? Para não se perder o outro. Então, vocês viram aí, olha, essa imagem? Bonito. Cheio está à noite, né? Porque está cheio de luzes. E dentro dele, no interior dele, ele é de ouro, tá? Todo destaque de ouro, tá? Você pode observar aí que as partes, elas sobrepõem a imagem da simetria. Como uma parte fosse o reflexo da outra. Está vendo? Quando tem essa linha vermelha no esquema, que está aí da página 93. Parece que um reflexo do outro, o espelho, tá? Então, vamos continuar aí. Quando a gente for desenhar uma figura simétrica, a gente começa sempre pelo centro, pelo meio, aonde você traçou a linha simétrica, para você desenhar a outra parte. A gente sempre começa por ali, copiando. Então, vamos agora para 94. Então, vamos continuar aí. De onde nós paramos? Figuras simétricas. Você já ouviu falar em figura simétrica? Ou na simétrica de uma figura? Alguém já ouviu falar disso aí? Antes de hoje? Você já tinha ouvido falar? Eu já, eu já. Isso, vocês estudaram isso também no terceiro ano. Eu já estudou isso. Eu lembro de que estudou. Eu lembro também. Também lembro. No terceiro ano, um pouquinho no segundo também. Isso aí. Vamos aprender um pouco sobre esse assunto? Vamos aprender mais do que vocês já aprenderam? Ô, Tia, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada. Júlia dobrou uma folha de papel ao meio e desenhou metade do contorno de uma boneca junto à dobra. Está vendo aí? Ela pegou uma folha. Só aguardar que tem criança que a internet caiu. Está voltando agora? Para poder continuar a leitura. Oi? Eu achei meio que o que eu falei, só que recortando. Exatamente. Você falou... Tia, que prazo? Eu falei outra metade. Olha aqui no padrão, 94. Então, vamos lá. Vou ler de novo, porque algumas crianças saíram, a internet caiu, voltou agora. Apareceu para mim quatro alunos. Eu estava travando toda a obra. Eu vi, eu vi isso. Saíram quatro alunos, agora eu estou aguardando vocês se restabelecerem. Estou lendo a 94. A minha internet tinha caído, Tia, só que eu consegui... Apareceu aqui para mim, aparece aqui para mim e eu vejo. Por isso que eu estou dando um tempinho. Que foram quatro alunos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, na página 94, já estou lendo aí acima do desenho. Júlia dobrou uma folha de papel no meio e desenhou metade do contorno de uma boneca junto à dobra. Olha o que ela fez aí. Ela pegou a folha, ela dobrou ao meio, já está mostrando aí na imagem, ó. E depois ela pegou a metade da boneca e desenhou. Depois, o que ela fez? Ela recortou e desdobrou o papel, obtendo a boneca inteira, né? Vocês já devem ter feito isso em sala de aula também, nos outros anos. Então, olha a imagem aí de Júlia. O que ela fez? Ela desenhou, agora ela está recortando. Olha só. Ela recortou e desdobrou. O que aconteceu quando ela desdobrou? Apareceu o quê? As duas partes ficam igualzinho, tia. As duas partes ficaram. Apareceu a boneca inteira. As duas ficam igualzinho, tia. Ficou a boneca inteira, as duas partes ficaram iguais. Quando ela só desceu um lado, tia. Exatamente. Por quê? Porque ficou um eixo de simetria. Onde ela dobrou na folha, foi o eixo de simetria. Então, vamos continuar a leitura aí. Quando é possível dobrar uma figura de maneira que suas partes sobrepostas coincidam? Dizemos que ela é simétrica. Então, olha só. Quando a gente consegue sobrepor aí, como aconteceu aí com o Júlia. Gabriel, a professora está explicando o dever. Não é hora de falar. Abaixa o dedo aí, por favor, e aguarda. Então, vamos continuar aqui. Então, quando é possível dobrar uma figura, de maneira que suas partes sobrepostas coincidam, dizemos que ela é simétrica. A gente dobra e a gente vê que fica a mesma coisa, de um lado e do outro. Se não ficou igual àquela, você pegou um desenho. Dobrou no meio. Não ficaram iguais de um lado e do outro, é porque a figura não é simétrica. Tá bom? Observe que a boneca ficou com a marca da dobra, separando as partes que coincidem. A linha sobre essa marca representa o eixo de simetria da figura. Então, se você fez um traço e você viu aquele eixo de simetria e você viu que ficaram de um lado e do outro a mesma coisa, como a figura aqui da boneca que ela fez. De um lado, a mesma coisa e do outro a mesma coisa. São iguais. Tá bom? Então, isso é simetria. Ela traçou um eixo de simetria, que foi essa linha preta que ela fez aí ao meio. No caso, na hora que ela foi recortar, ela dobrou. Então, vamos agora para a página 95. Vamos precisar de régua. Como sempre eu falo, a aula de matemática, uma régua ao lado. Uma régua no estojo. Então, vamos à página 95. Algumas figuras simétricas têm mais de um eixo de simetria. Tá vendo? A boneca, ela só tem um. A boneca que Júlia fez. Mas essa daí que nós estamos vendo, ela tem mais de um eixo de simetria. Tem algumas aí, não são todas. Elas podem ter mais de um eixo de simetria. Observe os eixos de simetria indicados pelas linhas em azul nas placas de trânsito a seguir. Olha, a primeira placa de trânsito, ela tem sentido de circulação... Boa tarde, Tia. Boa tarde. Sentido de circulação da vira ou da pista, tá? Da via ou da pista, desculpa. Olha só, quantos eixos de simetria ela tem? Essa placa aí. Ela tem uma seta, a preta. Então, ela só tem um eixo de simetria. Na segunda, que é o sentido duplo, né? Uma seta para um lado e para o outro. Ela tem dois eixos de simetria. Você pode fazer uma na horizontal e uma na vertical, como vocês estão vendo aqui na imagem do livro de vocês, tá? Aqui, ó, só tem uma. Nessa aqui, nós temos uma, duas. Uma horizontal e uma vertical. Na terceira, ela apresenta três eixos de simetria, que é a placa de D à preferência, né? É um triângulo. Aí, ela tem três, olha. Fez um traço, né? Na vertical. E um X. Olha só que elas coincidem. Reparem só no desenho. Olhem bem. Ficaram a mesma coisa. Não ficaram? Tudo igual? Sim. Na quarta figura, ela tem quatro eixos de simetria. O cruzamento de vias. É uma cruz. Então, ela fez aí uma cruz no eixo, né? Fez uma vertical, uma horizontal, e depois fez uma, um X. Uma cruz e depois fez um X. Na imagem aí, tá mostrando. Tão vendo? Então, ela tem quatro eixos de simetria. Reparem que elas ficaram, as figuras ficaram simétricas. Ficaram com a mesma parte igual. As partes são iguais. Tá bom? Então, ela tem quatro eixos de simetria. É mesmo, né? A Noral, você observou aí? Isso aí. Cada parte fica com um pedaço preto da cruz. Exatamente. Isso aí. Do mesmo jeito, né? Uma barra preta. Para cada lado. Viu? Então, olha só. Vivendo valores. Lembra que ontem nós estávamos falando sobre orientação em geografia? Falamos sobre trânsito. Tem uma mensagem importante aqui para a gente. Tudo que nós comentamos ontem. Respeitar a sinalização de trânsito é fundamental, quer dizer, é muito importante para garantir a segurança dos motoristas e pedestres. Então, tem que respeitar a sinalização de trânsito. Foi o que nós comentamos ontem na aula de geografia. Que tem pessoas que não respeitam, né? Os motoristas não respeitam os sinais de trânsito. Então, os pedestres têm que estar bem atentos a tudo isso, tá? Continuando aí. Essa atividade aí que começa, a número um, vocês escrevam aí. Casa. Hoje nós vamos anotar na agenda. Número um. Eu já vou explicando, mas é de casa. De maneira semelhante, quer dizer, parecida com a de Júlia, use sua criatividade e construa duas figuras simétricas, tá? Ah, tia, onde eu vou construir? Júlia não pegou um papel, dobrou e fez uma figura simétrica, que foi a boneca? Então, de maneira semelhante a ela, você vai pegar duas folhas, que são dois desenhos, e você vai fazer duas figuras simétricas, tá bom? Fala, Tales. Oi, Tales. Eu já circulei aqui os animais. Não, eu tô falando do número um. Número um que é de casa. Número dois que é de aula. Tá bom? Por isso que eu pedi pra escrever casa aí, que depois a gente vai anotar na agenda. Tito, pode explicar o número um, por favor? Pra você fazer de maneira semelhante a de Júlia, usar sua criatividade e construir duas figuras simétricas. Volta na 94 e vê. Júlia não pegou uma folha? Ela não dobrou? Não fez um desenho de um lado da boneca? Aí depois ela não recortou e não ficou uma figura simétrica? Sim, então. O que você vai fazer? Você vai fazer de maneira parecida com a dela, semelhante, igual aí. Você vai pegar também uma figura, qualquer figura que você queira desenhar. Não precisa ser a boneca que Júlia desenhou. Você pode fazer outra que você vai desdobrar e do outro lado tem a mesma coisa. São figuras simétricas. Tá bom? É só você olhar na 94 que você vai entender. Por isso que tá falando de Júlia. O que tá falando de Júlia tá na página 94. Agora, número dois. João, eu ouvi o que você escreveu aí. Fica calma. A internet já já vai melhorar. Não se preocupa, não. A minha também tá indo e voltando por causa do calor. Porque ela tá boazinha aqui, dá pra ver o wi-fi inteiro. Só que o calor tá deixando ela maluca. Ela deve tá sentindo calor. Então, vamos lá. Número dois. Mas fica calmo, João. Vai dar tudo certo. Tá bom? Vai dar sim. Fica calmo. Aparece aí. Fica tranquilo. Você é esperto. Número dois. Isso acontece com todo mundo. Fica chateado, não. Ó, dois. Contorna as figuras que são simétricas em relação à linha em destaque. Então, o que vocês vão fazer? Estão vendo as quatro figuras aí? As quatro imagens? Vocês vão contornar, tipo circular, as que são simétricas em relação à linha em destaque. Quatro figuras. Calma aí, ô, Oliver. Oi, Emanuel. Tia, você pode me explicar um por que minha internet caiu aqui? É de casa. Você vai fazer... Você já escreveu casa aí? Vou escrever. Então, depois a gente vai anotar na agenda. Número um é para você fazer de maneira semelhante que a de Júlia. Júlia, a gente não falou lá o que ela fez? Que ela pegou um papel na página 94? Então, você vai usar a sua criatividade. Você vai criar duas figuras. Ela fez uma, que é a bonequinha. Você vai fazer duas. Do mesmo jeito que ela fez na página 94. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Contorne as figuras que são simétricas em relação à linha em destaque. Então, tá aí. Todas as figuras que tem aí, tem uma linha azul, que é a linha em destaque. Certo? Então, vocês vão circular, acho que tem simetria aí. Tô aguardando. E tem eixo simétrico aí. Ó, a Tia Lurdinha tá aí. Vamos dar boa tarde, Tia Lurdinha? Boa tarde, Tia Lurdinha. Boa tarde, Tia Lurdinha. Obrigada, Tia Lurdinha. Tem crianças muito chateadas que a internet hoje deles não tá muito boa. Aí, a gente falou que a gente vai levando. São mais de um, então... Hoje de manhã, eu fiquei sem interesse a manhã toda. Não puse nem assistir a aula. Entendeu? Então, é assim mesmo. Um pouco melhor, né? Isso, vai dar tudo certo, né? Boa tarde, beijo. Beijo, obrigada, tchau. Beijo pra Tia Lurdinha aí, galera. Minha internet caiu de novo, Tia. Só conseguiu... Isso, mas a Tia tá vendo... Ó, a Tia tá vendo tudo daqui. E ainda todo número 2. Eu tô aguardando. Porque não é só um aluno. Eu já fiz, Tia. É pra contornar o quê, Tia? Todos são vários. Para contornar as figuras que são simétricas. Que de um lado tem a mesma simetria do outro lado. Eu já fiz. Então, vamos ver. Vou perguntar, vocês vão me dizer sim ou não. Já fiz. E... Tia. Tia, tá jogando. Eu também já fiz. É, eu também já fiz. Vamos ver. A primeira figura aí, essa folha, né? Verde. Ela é uma figura simétrica? Sim. E esse barco? Não. Não. Por que o barco não é? Porque eles fizeram na horizontal. Se tivesse feito na vertical, ó. De cima pra baixo. Daria pra ser uma figura simétrica? Sim. Sim. Por isso que esse navio aí, esse barco, né? No caso, esse navio aí. Ele não é simétrico. Porque a linha que eles colocaram aí tá na horizontal. Tivesse feito na vertical, aí sim, seria simétrica. O avião? É. É. Sim. E essa chaleira? Não. Não. Então, as duas figuras que são simétricas são a primeira, né? Que é a folha. E a terceira, que é o avião. Olá, Gabriel. Vamos pra página 96. Gente, a chaleira, ela podia ser, mas ela não é só por causa de nenhuma coisa, por causa do bichinho dela. Ah, tá. Só o bico. Mas então ela não é simétrica. Porque o bico faz a diferença aí. É. É. Se tiver a segunda, eu tô direitinho. Isso. Muito bem. Página 96. Vamos lá. Ó, vocês vão precisar de régua, de lápis de cor, como eu já havia falado sobre a régua. Fala, Miguel Vieira. Não te ouvi. Eu gostei dessa atividade aí. Gostei. Você gostou? Que bom que você gostou. Vamos fazendo aí. Eu vou lendo e vocês vão fazendo. Complete as figuras de maneira que elas sejam simétricas em relação ao eixo E. Tá vendo que tem a letrinha E aí embaixo? Que é o eixo. Para isso, desenhe e pinte com as cores correspondentes. Ah, tia, posso pintar da cor que eu quiser? Não. É igual aí, não é eixo de simetria. Então, não tem que ficar um lado igual o outro? Ó, tia, mas não tem a cor realmente exata, mas... Tipo, o telhado é laranja. Eu vou ter laranja. Não precisa ser laranja igualzinho, igualzinho, né? Ah, é claro, porque não vai sair igualzinho, igualzinho a cor, claro. Mas você tem que usar laranja. Você não pode, no lugar de laranja, usar amarelo. E no lugar do amarelo, você usa vermelho. Sim, Alexandre, você tá correto. Então, vocês vão fazer a figura A, né? Que é da casa. E essa figura B aí também. Que pegaram e fizeram janelinhas, boca, né? Orelhinha numa casa aí. Desenho criativo. Esse de gosto não é uma casa não. É um gosto. Sim, mas fizeram com figuras geométricas com o modelo de uma casa. Casa. Tipo de casa. Com formas geométricas. A casa também, com formas geométricas aí. São quadrados. Quadradinhos. Malha quadriculada, né? Não é. Desenhando e vou pintando. Conta quantos quadradinhos tem na janela. Pra sair igualzinho. Tá bom? Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Fala, João. O que você quer? Fala. Não tem laranja? O que você faz? Você deixa em branco. Quando você tiver o laranja, você pinta. Quando você achar o laranja, você pinta. Tá bom? Vamos lá. Tá conseguindo, Thales? Joia. Maria Celso. Tá conseguindo fazer, Maria Celso? Tia, eu só tenho o laranja de hidrocorro. É, pinta, mas se tiver manchando do outro lado, aí você para. Quem for acabando, já vai mostrando. Luiz Otávio tá lá. Luiz Otávio tá lá. Empolgado lá, pintando, todo concentrado. Né, Luiz? Boa tarde, Luiz. Não falei com você hoje. Boa tarde. Boa tarde. Tá ficando bonito, hein? Dá pra ver daqui, hein? Show. Tá concentrado lá. E aí, Luísa? Como é que tá ficando o seu? Mostra aí, precisa ligar o áudio não, só mostrar pra gente. Eu nem comecei a fazer ainda, Thales. Ah, não acredito. Tá bobeando aí, Luísa. Não bobeia, Luísa. Poxa. Ô, Luísa, você sabe alguma coisa? Thales, eu tô terminando de fazer, agora eu vou pintar. Tá bom. Você sabe de Lara o que aconteceu com ela? Ih, Luísa travou. Só porque eu tava falando com ela. É o calote, é o calote. É o calote? Lara tomou doril. Ah, sim. Tomou. Eu posso falar uma coisa? Pode. Esse telhado da casa do rosto é vermelho. Ah, você falou, não. Peraí, peraí. Você falou pra mim que isso é na casa? Você falou pra mim que isso é na casa? Na hora que eu falei? Agora eu te convenci, né? Que fala, o que você quer? É vermelho e na beiradinha tem o marrom. Valeu, livro, por ter colocado. Mas, ó, o livro já fez. É, o livro já fez a parte marrom pra você. Tio, o telhado não é marrom, não. O telhado é laranja. Não, ele tá falando na letra B. Letra B que nós estamos falando. Ah, tá. E tem uma partezinha marrom aí que o livro já fez. Tem uma carinha. Isso. Isso aí. Aleluia. Tia, por quê? Tia, ia ser difícil de fazer a B. Difícil, viu? Já tô até terminando. Não, não é difícil não, Manoel. Vai contando aí. Manoel, sabe o que você tem que fazer? Você começa a ver com a B. Fala, Manoel. Eu tô falando a parte marrom que o livro fez. Se o livro não fizesse, ia ser difícil a parte marrom. Ah, tá. Entendi agora. Olha a Lara aí, ó. Boa tarde, Lara. Tava falando de você ainda agora. Você sumiu, abandonou a gente. Boa tarde. Boa tarde. Estava preocupada com você. Olha, a Oliver já acabou a casinha dele. Olha que linda, olha. Vocês estão vendo? Fala aí, Oliver, pra poder eles verem. Mostra de novo. Fala igualzinho. Fala de novo. Eu contei quadradinho por quadradinho. Isso aí, certinho, igualzinho, hein? Ficou excelente. Vocês viram, né? Quem terminar aí, mostrem. Para mim. Tia, eu não tô vendo ninguém. Tá tudo travando. É você aí, porque a gente tá vendo tudo aqui. Ô, Laira, nós estamos na 96, matemática, tá? Começamos na 92. Ô, tia, aqui uma parte aqui, minha aqui vai parecer um laranja, mas não é aqui, ó. Tá. Por causa da cor, né? Apaga, João. Foi lá, viu? É, eu pedi. E olha, Giovanni, também, que linda. Os dois estão lindos. Olha, Giovanni. Fala alguma coisa pra eles verem, Giovanni. Tá aqui, ó. Olha, gente. Alexandre bateu palmas pra você. Parabéns, ficou lindo. Ele já terminou os dois, hein? Excelente. Garoto esperto, hein? Parabéns, Giovanni. Ficou lindo. Maravilhoso. Muito bem. Nada, meu amor. Agora continua, faz a número quatro. Vamos lá, galerinha. Rapidez aí. Irrinha. Eu tô quase terminando. Já tá quase acabando. Eu tô terminando. Eu tô terminando. Eu tô terminando. Eu tô tentando. Isso. Pra não acabar, falar com a gente aqui. Mostra pra gente. Vamos lá. Tá fazendo, Larinha? Não precisa mexer, não. Só fazer joia. Ih, travou lá também. Vai dar tudo certo. Tá um saco. Tá um saco. Não, não se preocupa, não. A internet já está chato. Não se preocupa, não. Deixa ela. Já, já. Vai dar tudo certo. A internet faz tanta coisa pra João e o João chama a internet de chato. É verdade. É que hoje ele ficou chateado com ela. Tá aborrecido. Aí, ó. Papai veio aí, fez um carinho. Fala pra eles aí que você tá chateado com a internet. Fica assim, não, João. Faz parte. Tamo junto, João. Só meu pai vim aqui, a internet melhorou. Sempre certo. Viu? Ele fez um carinho em você e pronto. O problema era você, hein? O problema era você, João. Não, tia. Olha a mãe, ele tá chateado. Olha a mãe que eu vou tomar. A internet ficou com medo e decidiu funcionar. É isso que minha mãe faz. Foi lá, fez um cafuné. A mamãe foi lá, fez um carinho. Aí, pronto. Ele ficou calmo. Então, vamos lá. Terminei. Mais alguém? Terminei. Terminou ou não, meu filho? Mostra pra gente aí, por favor. Mostra a primeira, amiga. Mais pra baixo. Nossa, ficou lindo, hein? Só tô vendo a parte de baixo aí. Olha, ficou lindo. Perfeitinho. Posso mostrar, tia? Tia, eu tô terminando. Mostra de cima, Miguel. Ah, ele tem que dobrar o livro. Ó, excelente. Parabéns, Miguel Vieira. Sim. Ficou lindo. Parabéns. Olha o de Oliver também. Gente, olha o de Miguel Vieira. Oliver, parabéns. Excelente. Show. Obrigado, tia. Eles estão arrasando. Fala, Larinha. Sim, olha o mesmo. É 96? 96. Luísa, ficou linda também. Luísa, deixa eu ver a de cima, que eu não vi. Luísa, tu esqueceu da orelhinha da casinha. É, faltou a orelhinha, é verdade. A de cima ainda vou fazer. Ah, ela tá terminando. A de cima ela vai fazer. Faltou a orelhinha aí. Olha, foi a primeira que eu vou observar. Ô, tia, cadê a minha da casa? Olha, Alexandre. Peraí, peraí um minutinho, galerinha. Ô, tia, da minha da casa, eu já acabei. Peraí um minutinho, Alexandre, olha. Alexandre, fala aí para poderes verem. Alexandre terminou. Tá linda. Parabéns, perfeita. João também, parabéns. Agora faz a de baixo. Tá demorando, hein? Parabéns. Fala, Laira. Ô, tia, do... Nós estamos no número 3. O desenho as crianças estão fazendo. Pode fazer o 4 também, Laira. O módulo 6, módulo 3, é o módulo 4 ou o módulo 3? É o módulo 4, Laira. A gente começou o módulo 4 desde ontem. Você já sabia que na quarta, na segunda, na terça e na quarta, você vê aqui, ó. Módulo 4, o livro verde. Ô, tia! Gabriel, é só levantar o dedo. Não precisa gritar. É o que você quer? Oi, tia. Oi, tia. Tá bom, Gabriel. Luiz, mostra o seu desenho. Ah, tá falando sério. Luiz Otávio? Você pode o módulo do seu? Ela tá falando. Eu fiz a metade da... Tia, aqui. Ih, lindo, Luiz Otávio. Lindo, mostra de novo, Luiz Otávio. Por favor, não deu pra ver direito. Por favor. Precisa ligar o áudio, não. Dá pra ver. Ficou lindo, Luiz Otávio. Ficou lindo, parabéns. Parabéns. Excelente. Orelhinha aí, você fez? Não deu pra ver direito. Fez a orelhinha da segunda? Ok. Parabéns. Ficou lindo, show. Parabéns. Isso aí. Vamos lá? Ó, dois minutos só, tá? Pra quem não terminou, porque eu já vou passar pro pato. Não podemos demorar muito, não. Agora ele uma... Na última. Então, vamos lá. Vocês falam... Ih, ó, a Fernandinha acabou. Aquela tá tímida. Que lindo, Fernanda. Gente, olha o desenho de Fernanda. Lindo. Caprichou. Parabéns. Ficou lindo. Excelente. Ô, turminha boa, hein? Vocês capricharam em 10 pra todo mundo. Tia, eu terminei. Terminou, mas eu não posso ver, porque você não ligou a sua câmera. Tia, eu vou ligar aqui, ó. Então, liga aí. Mostra aí. Ó, tô vendo só de baixo. Isso aí. Agora sim. Ficou show, Emanuel. Lindo, lindo. Parabéns. Perfeitinho. Olha, caprichou, hein? Parabéns, hein? Vocês são 10, hein? Todo mundo aí tirando 10. Vamos lá. Falta João. Falta Hernan. Arthur e Miguel. Vamos lá. Os colegas já acabaram. Ô, tia, só falta agora a Oleire. Tá bom. Aí eu vou, João. Tá acabando o tempo que eu dei, hein? Mais um minuto. Isso aí, ó. Olha, ficou muito bonito. Caprichou. Achou, Lara, o módulo 4? Tia, Miguel, acabou. Acabou, Miguel? Mostra aí, Miguel. Ô, tia, eu não tô... Tá bom, Lara. Ih, ficou lindo, hein? Show, Miguel. Parabéns. Perfeito. Espera aí, eu já tô acabando. Eu tô terminando. João também já acabou. Parabéns, João. Excelente. Parabéns. Lindo. Fala, Laira. Eu não sabia que eu ia ficar com o Código. Fala, Laira. Aí eu não trouxe o livro do 4... O Laira... Bem, eu estou avisando isso desde semana passada. É porque você esqueceu, Laira. Não, eu não sabia que eu ia ficar aqui até hoje. Ah, sim. Entendi. Porque eu já tinha avisado. Então, tá bom. Depois você faz. Anota as páginas e faz. Presta atenção na aula. Então, vamos lá, turminha. Acabou o tempo. Peraí, João. Vou ler o número 4. Já terminou, Luísa. Faz orelhinha. Mostra aí, Luísa. Presta atenção na hora de fazer orelhinha. Cadê, Luísa? Ficou linda, hein, Luísa? Caprichou. Ficou brilhoso também. De cima aí, o laranja, hein? Bota mais para cima, Luísa. Tia, eu quero mostrar o meu. Tia, eu quero mostrar o meu. Calma aí. Estou vendo o Tia. Lindo, Luísa. Ficou lindo. Parabéns, hein? Show. A gente está mostrando. De Alexandre também. Parabéns. Vocês arrasaram, hein? Lindo. Faz o de Arthur Pereira. Foto de Arthur Pereira. Está terminando. Nossa, que lindo, hein? O de cima. O de cima agora. Isso, aí é só afastar. Muito bem. Ficou show. Parabéns também. Tia, eu nem coloquei para não fazer coisa errada. Eu contei os quadradinhos e fui traçando com a própria cor. Muito bem. Arratada. Eu também, olha. Agora, nós vamos fazer o número 4 dessa página 96. Observe os algarismos 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4 e 9. Qual desses algarismos tem apenas um eixo de simetria? Qual que só tem um eixo de simetria? Olha bem aí. O 0, tia, o 0. O 0, o 0, o 8, o 8, o 8. O 0 e o 8, tia. O 8. Só o 8, como a Oliver falou. O 0. Só o 8. O 0, o 1, o 0, o 1, o 8, a gente divide na metade. Nós falamos 0 e 8, João. O 8, tia. É só o 8. Olha, deixa eu falar, Alexandre. O 8, a gente divide na metade. Exatamente. O 8, você divide no meio, na vertical. É verdade, tia. Ele só tem um eixo de simetria. O 0 tem mais um eixo. O que eu disse primeiro, que é o 8. Falou 0 e 8, João. Então, vamos lá. O 0 não tem mais um eixo. Tá bom, agora deixa eu falar. Apenas um eixo de simetria, o número 8. Coloca o 8 aí. Na segunda, mais de um eixo de simetria, qual é? 0. 0. Isso, o Emanuel tinha falado. O 0. O 0, ele tem mais de um, ele não tem só um. Ele pode botar 4 vezes ali, vai ficar igual. Exatamente, Emanuel. Muito bem. Certinho. Faz um X nele aí pra você ver. Faz uma cruz nele também. Letra B. Quais algarismos não possuem eixo de simetria? Então, os que vocês não marcaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. E 9. Isso. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Não vai colocar nem o 0, nem o 8. Porque ele possui um eixo de simetria. O 8 possuindo um eixo e o 0 possuindo mais de um eixo. Agora, vamos pra 97. Estou aguardando vocês. Quem já acabou, vai pra 97. Também estou te esperando. Eu também. Ok. Eu também. A internet foi muito boa comigo agora. Bom, o Solves representou algumas figuras em uma malha quadriculada. Olhem essa malha quadriculada. E cada figura representa um algarismo romanos. 1, 2, 3 e 4. Né, Oliver? Então, letra A. Quais das figuras acima apresentam eixo de simetria? Contórneas. Você vai ver qual que tem eixo de simetria. Número 1. Não fala não. Calma aí. Vou perguntar, vocês vão dizer. Primeiro, vocês observem. Então, vamos lá. A número 1 tem eixo de simetria? Tem. Sim. A número 2. Sim. Não. Não tem. 2 não. Não tem. Não. Três tem eixo de simetria? Tem. 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 O 4. Tem também. Também. Então, a primeira que vocês vão circular, vão contornar. A terceira e a quarta. Agora, a letra B. Usando uma régua, traça o eixo de simetria das figuras que você indicou no item A. Então, essas figuras do item 1, em Romanos, 3 e o 4, vocês vão fazer a linha de eixo de simetria. Vamos ver a primeira. A primeira tem quantos eixos de simetria? 1. 1, né? Que é só a vertical, de simetria. A terceira. Tem quantos eixos? 2. 2, né? Ó, vertical e horizontal. E horizontal. Isso. Uma cruz. Na quarta. 4. 4. Isso. Vocês vão fazer uma cruz, né? Aí, vai fazer uma cruz em cima da cruz. Horizontal e depois um X. Isso aí, Emanuel. Depois um X. Aí, ficaram 4. Quantas linhas vocês traçaram? 4 linhas. Então, são 4 eixos de simetria. Muito bem. Eu também falei. Isso aí. Então, você faz uma cruz. Depois, você faz um X. Foram 4. Ô, tia, nessa... No número 3, você pode fazer no quadro? Porque eu não entendi muito, não. É uma cruz. Assim, ó. Você faz, ó. Vertical e horizontal. Mas é 2? 2, ó. Uma, duas. E a última é um X. A última é um X, vertical e horizontal. Sim, olha. A terceira, que João pediu, ó. Você vai fazer uma cruz. Vertical e horizontal. Agora, ó. O Arthur, que você acabou de perguntar aí da quarta. Tá? A quarta figura. Não vou desenhar a figura, é claro. A quarta figura, você tem, ó. Uma cruz, certo? Utilizem a régua. Agora, eu vou fazer de outra cor para vocês entenderem. A cruz e o X, ó. Use a régua. Certo? Ô, tia, não. Isso eu entendi, mas eu tô... Não tem uma linha no meio, no 3? Tem, sim, aqui, ó. Uma linha no meio. João, vou fazer aqui no meu livro para você ver. Só que eu não tô usando régua, hein. Aqui, João, olha aqui, ó. Essa amarela, como é que vai ficar. Tá vendo? Deu pra ver? Ah, tá. E aqui, ó, a segunda, ó. Arthur, olha a segunda, como vai ficar. Tá vendo? De nada. De nada. Igual fiz aqui no quadro, só não desenhei a figura. Podem fazer o número 6 também. Vamos lá, número 6. Traz-se o eixo de simetria no triângulo e no quadrado a seguir. Dica. Os lados desse triângulo, desse triângulo, possuem a mesma medida. Então, o triângulo, ele possui a mesma medida. Presta atenção aí. Tia, eu já sabia disso. Muito bem. Então, façam aí que eu tô aguardando. Presta atenção na dica. Pega a pontinha do triângulo. As pontinhas. Pronto. Fizeram? Eu fiz. Ok. Então, lembra que no triângulo vai ser um x... Deixa eu só falar, Manoel. No triângulo, você vai fazer uma linha de cima a baixo. E um x vai pegando lá embaixo. Tá bom? E no quadrado, uma cruz e um x. O quadrado tem quatro. E o triângulo tem três. Três eixos de simetria. Certo? Tia. Oi, Manoel. É que travou aqui pra mim de novo. Eu não consegui. Eu só fiz a cinco. Eu perdi alguma coisa? Já estou na seis. Eu circulei. Aí, depois, tinha que fazer alguma coisa? Tem que fazer o eixo de simetria nessas figuras. Aqui, olha. Isso. Circula um, a três e a quatro. A três e a quatro, eu já botei aqui no quadro eixo de simetria. Agora, olha aqui, crianças. Olha como é que ficou a figura do triângulo. Você faz um x mais pra baixo, pegando na ponta do triângulo. Tá vendo? E no quadrado, você faz uma cruz, depois você faz um x. Certo? Tá aqui. Emanoel, de cima também, olha. Você perdeu. Tia, eu não entendi o que eu vou saber. Ainda vou chegar lá. Calma aí. Ainda estou aqui na primeira. O quê? O quarta? Noventa e sete. Letar, quantos lados possui? Ô, triângulo, ele tem quantos lados? Quatro. Quatro. Triângulo, tem quatro. Três, três, três. Ah, tá, cheguei a me assustar. E o quadrado? Quatro. 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 Letra B. Quantos eixos de simetria possui o triângulo? Quantas x você fez aí no triângulo? Quantas x? Quantas x? Quantos eixos de simetria você fez, ó? Um, dois, quatro. Quatro, são quatro. No triângulo foram três. O quê? Ó, quem fez quatro errou. Olha aqui, ó, que eu fiz para vocês. Uma linha, duas, três. São três eixos. No quadrado, quantos eixos de simetria tem aí? Quatro. Aí, no quadrado, quatro. Letra C. O que você pode perceber em relação à quantidade de lados e de eixos de simetria desses polígons? O que você viu de quadrado? No quadrado, sempre tem um a mais. Não, em relação ao eixo, ó, presta atenção. Aqui tá o triângulo. É os lados e aqui eixo de simetria. Aqui tá o quadrado. Lado e eixo de simetria. O que você pode observar em relação a esses polígons? Que o quadrado tem três eixos e o quadrado tem quatro. Não, que cada figura apresenta igual a quantidade de eixo e a quantidade de simetria. Tá bom? Quantidade de lados e a quantidade de simetria. Certo? A quantidade de lados de cada figura e o eixo de simetria são os mesmos. Tá, Alexandre? Ó, o triângulo, ele possui o mesmo número de lados e o mesmo número de simetria. O quadrado é a mesma coisa. Mesmo número de lado, mesmo número de simetria. Sim, você pode... Cada figura possui o mesmo número de lado e o mesmo de simetria. Repetindo, cada figura possui... Repetindo, cada figura possui... Possui... O mesmo número de lado e o mesmo número de lado e o mesmo número de lados e a mesma quantidade de lados e de simetria. Escreveu, Oliver? Valeu Agora nós estamos na página 98, Gabriel Não posso voltar Porque sua internet ficou muito tempo E eu, senão Vai atrapalhar toda a turma Que a aula de matemática já está acabando Ou você pega e faz Ou então assiste o vídeo Matemática para mim é uma Boa questão Vamos aí a 98 Muito bem Então vamos lá Sete No início do capítulo Vimos algumas placas de trânsito Observe outras placas E escreva quanto eixo de simetria Tem cada uma delas Então vamos ver A primeira placa Quantos eixos de simetria tem essa placa? Dois Dois Duas, né? Um X aí, ó Faz um X, né? Ô, desculpa Uma cruz Desculpa, gente Uma cruz É, tia Eu falei X e faz um X Desculpa Eu falei Faz um X aí Desenhei uma cruz Desculpa Tia, tia, você falou X Eu também falei É Aí quantos eixos tem? Dois Aí bota o dois Na segunda Tem algum eixo de simetria aí? Quantos? Um Um Como que você fez aí, João? Esse eixo de simetria Para ficar igualzinho? Parte no meio Eu botei no meio Se você botar no meio Fica um lado para cá E o outro lá embaixo Não tem eixo de simetria Tia, tem zero Tem zero Isso aí Nenhum Não Escrevam aí Nenhum Não tem A segunda não tem E a terceira? Um Um Um, ó Assim, ó Ó Um Horizontal Horizontal Isso A de baixo Dois Ah, deixa eu falar primeiro Tá Não, dois não Presta atenção aí Um Horizontal Ó, uma Na vertical A segunda aí embaixo Nenhuma, tia Nenhum Nenhum eixo de simetria Nenhum Muito bem Na terceira aí embaixo Quantos eixos de simetria? Um 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 não, ó Um Aí dois Mas você tem que passar certinho Naqueles traços Dois 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 Agora deixa eu falar sobre as placas A primeira aí Foi uma placa Que é ponte estreita O desenho da ponte estreita Essa placa A segunda São as junções Sucessivas Contrárias Primeira À esquerda A terceira Via lateral À direita A quarta É uma placa Irregular É uma pista irregular Tá vendo? Ó, ó Ó, os imagens Pista irregular Onde a gente abre a mão Cêntia Isso A quinta Pista sinuosa À direita Tá vendo? Pista sinuosa Uvas Uvas À direita A última Passagem de nível Sem barreira Ah, sem barreira Nós já traçamos Viram que vocês já traçaram A pediu agora Eu não entendi Essa última Eu também não É a passagem de nível Sem barreira Não tem barreira Nenhuma Ah, tá Agora Tá pedindo aí Isso Traços eixos de simetria Das placas simétricas Nós já fizemos Ó Aqui nós não fazemos Porque não tem nenhum Continuando Agora vocês podem Experimente Escreva casa Esse quadro aí Da página 98 Casa Certo? Destaque O que é que ele já viu Ontem geografia Aqui, ô João Deixa eu terminar de ler Você está interrompendo Na minha leitura Destaque a imagem Do navio E as peças Da página 7 Do material Complementar Depois determine Quais peças Completam corretamente O navio Sabendo que a linha verde É o eixo de simetria Aí vocês vão Aí vocês vão anotar A2 A3 B4 B5 Não sei Vai botar aqui Anotação E vai trazer pra aula Essa Esse material aí Tá? Na próxima aula De terça-feira Vou cobrar Após selecionar As partes Corretas Cole-as Então vocês vão selecionar Colar E mostrar Em sala de aula Que eu vou pedir Página 99 99 Então vamos lá 99 Já vou lendo Simétrica de uma figura Anteriormente Júlia construiu Uma boneca Simétrica Por meio de dobradura E recorte Que nós vimos lá Na página 93 Em outro momento Ela dobrou Uma folha de papel Ao meio E desenhou O contorno De uma boneca Inteira Junto à dobra Em seguida Ela recortou Desdobrou O papel Obtendo duas bonecas Por quê? Porque ela dobrou O papel duas vezes Iguais Uma de cada lado Deixa eu terminar Manuel Uma de cada lado Da dobra Como se Uma fosse a imagem Refletida da outra Olha aí Ela dobrou E desenhou a boneca toda Vocês também podem Para fazer quatro bonequinhas Podem fazer Dobrar duas vezes Que vão sair quatro Aí ela desenhou A boneca inteira Só que impostou Uma das mãozinhas No lado Que dobrou Aí desdobrou Saiam o quê? Duas bonequinhas Nesse caso Dizemos Que uma figura É simétrica A outra Em relação ao eixo Elas são simétricas Uma simétrica A outra A linha que passa Olha aí Mostrando a linha Que passa entre a mãozinha Da boneca Até o pé dela A linha que passa Pela marca da dobra Representa o eixo De simetria Antes de Júlia Desdobrar o papel Sobre esse eixo As duas figuras Se concidem Tá vendo? As duas Pode até cortar Onde está A salinha E fazer duas bonecas Exatamente Dobrar Fazer a boneca inteira E recortar Agora a página 100 É de casa também Vocês vão desenhar Na malha quadriculada Igual nós fizemos Em aula Número 2 É fácil É só Marcar um X As malhas quadriculadas Que estão representadas As figuras De sua simétrica Agora peguem Agenda Expliquei a tarefa De casa Peguem a agenda Vamos lá Meu Deus Meu Deus Quase acabando Já Ano 92 92 Até 99 Casa Vou colocar aqui Na ordem Já anotaram aí No livro Mas eu estou anotando Aqui Páginas 95 Aí aqui Entre parênteses Número 1 98 Número 8 E 100 Certo? Depois nós anotaremos Ciências Quando for aula de Ciências Tô E aí Tô